Uma solenidade comemorou na noite desta terça-feira os 139 anos do Corpo de Bombeiros do Estado. No evento, personalidades foram homenageadas com a medalha comemorativa da corporação e o grupo Bandeirantes de Comunicação foi representado pelo Tony Blade, que é apresentador do programa Vale o Gente e dos 60 Minutos, sempre no fim da tarde na Band FM. Tony Blade recebeu a medalha comemorativa do centenário do Corpo de Bombeiros durante a solenidade em comemoração ao aniversário dos 139 anos do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E essa homenagem foi dedicada a ele principalmente porque Blade foi um dos poucos profissionais da imprensa que cobriu todas as catástrofes na região do Vale do Paraíba, entre elas a histórica enchente em São Luís do Paraitinga. Nós temos memória, as pessoas são lembradas pelo legado que elas fazem. Todas elas são submetidas ao CRIVO do Conselho de Coronais do Corpo de Bombeiros e em cima de um reconhecimento por todo o trabalho feito não só ao Corpo de Bombeiros como ao Estado de São Paulo, nós chegamos a essas conclusões. É uma felicidade muito grande, não só para eu como apresentador, mas para a minha equipe toda e o grupo Bandeirantes, que atuou em diversos eventos que o Corpo de Bombeiros esteve. E isso nos dá uma gratidão muito grande do nosso trabalho, é uma satisfação do dever cumprido. Tony Blade é apresentador de rádio e televisão na Band Vale, empresa da qual faz parte há 23 anos. Começou no Rádio AM, onde apresentou vários programas em São José dos Campos. Depois foi para a televisão atuar como repórter e apresentador. Mas o seu jeito, digamos mais direto, lhe abriu portas para um outro estilo de programa. Foi quando assumiu a apresentação do Vale Urgente, uma versão regional do Brasil Urgente, onde está até hoje. No rádio, ele também comanda o programa 60 Minutos. A parceria de 20 anos só nos deixa felizes, porque durante 20 anos nós não saímos fora daquela trilha. Ou seja, a parceria permaneceu. Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental. Então é uma satisfação muito grande e o Grupo Bandeirantes agradece sem dúvida nenhuma. Ao meu amigo, ao meu irmão, Tony Blade, a qual eu conheci há mais ou menos 20, 25 anos atrás, né? Quando ele ia no quartel de São José dos Campos com um playback, perguntar a Tenente Silva, temos ocorrência? Então assim, é uma parceria que a instituição, não é o Coronel Silva, né? Mas a instituição reconhece esses valores, né? Que fazem o Corpo de Bombeiros mais forte. E o Bande Cidade termina aqui. Você fica agora com o homenageado Tony Blade, que vem aí com mais notícias do Vale Urgente Mais, dessa festa belíssima que aconteceu ontem à noite em São Paulo. Parabéns, Tony, você merece. Um abraço para todo mundo que nos acompanhou. Até amanhã.